Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Graças a Deus para mais um vídeo Hoje nós vamos falar sobre esses 3 meses de salários atrasados O que pode acontecer daqui pra frente Vamos falar sobre uma investida do Inter no Marrone E o Vasco está de olho no lateral esquerdo do esporte Então acompanha o vídeo aí até o final Que você vai ficar sabendo de todos esses assuntos Vai! Fala meus amigos, antes de tudo Queria pedir você que não é inscrito Se inscreve aí rapidinho enquanto eu vou falando Você já vai se inscrevendo e ativa o sininho aí Que toda vez que a gente lançar algum vídeo Você vai ficar sabendo Você que já é inscrito dá o joinha aí Porque isso aí ajuda o vídeo a subir nas pesquisas Beleza? Deixe o seu comentário aí O que você acha disso aí que eu vou falar agora nesse vídeo Qual é a sua opinião que é muito importante Que ajuda a gente a fazer outros vídeos com a sua opinião aí Então só largando o dedo Vamos começar falando agora sobre o Jefferson O Vasco está de olho no lateral esquerdo do Jefferson Houve no mínimo uma sondagem ali Ainda não houve uma proposta oficial Até porque não se pode fazer uma proposta oficial O Vasco devendo três meses de salários atrasados Isso aí cairia muito mal para o elenco O Vasco não tem dinheiro nem para pagar o salário dos que estão lá E vai correr atrás de um jogador Isso não seria muito bem visto para os que já estão lá Mas o Vasco sondou sim o lateral esquerdo do Jefferson Do Sporting Ele tem o contrato encerrando agora no meio do ano E pode ser que quando tudo se ajeitar aí Esse jogador pinte no Vasco Agora vamos falar sobre o Marrone Marrone mais uma vez está sendo cogitado por um clube E agora é o Internacional Foi o Atlético Mineiro E agora é o Inter de Porto Alegre Que pelo menos deu uma sondagem ali no Marrone Diz eles que desistiram Porque viram que o Atlético Mineiro Também queria Não entendi o porquê disso Nunca vi alguém desistir Porque tem outro clube atrás Isso aí acho que é meio que uma lorota ali Mas vamos ver o que vai acontecer O Vasco necessita urgentemente Urgente de vender um jogador Mesmo abaixo Muito abaixo do valor do mercado O Vasco precisa vender um jogador Para quitar esses salários atrasados Que isso aí seria Pode acarretar Uma coisa muito pior do que vender um jogador barato Pode ser que alguns jogadores saiam de graça Tem alguns times atrás do Marrone Alguns times atrás do André Principalmente Qualquer time pode oferecer uma quantia grande Se um jogador quiser sair Quiser fazer, entre aspas, essa sacaneada com o Vasco Eles podem sair de graça Então é melhor vender barato Um jogador barato E quitar os salários atrasados E segurar os outros Do que um jogador sair de graça E o Vasco perder E o Vasco perder esse jogador E ainda continuar devendo Podendo sair outros jogadores de graça também Então Eu Se fosse eu Eu faria o seguinte Venderia qualquer jogador Mesmo barato Mesmo muito abaixo do valor do mercado Sei lá 50% do que vale o passo do jogador 40% do que vale Para poder quitar esses salários E segurar os outros Porque pode ocorrer E sair um, dois, três jogadores Aí de graça Isso já ocorreu em alguns clubes Isso já ocorreu no Vasco Inclusive Há uns anos atrás E nós estamos correndo risco Disso acontecer Tem alguns clubes Atrás do Andrei Tem alguns clubes Atrás do Marrone Ainda não houve uma proposta oficial De nenhum deles Também ainda tem isso Tem essa crise aí Que atrapalha também Uma investida de outros clubes Em jogadores Então A gente não pode ficar contando É Não vou nem falar A palavra que Que se dá Com ovo no pi Da galinha A gente não pode ficar contando com isso É uma venda de Alain Uma venda do Felipe Coutinho Ajudaria muito Felipe Coutinho traria mais ou menos 15, 20 milhões para o Vasco Quitaria tudo Mas e aí Vai vender? Não vai? Vai vender quando? O Vasco precisa de Para ontem Desse dinheiro Para ontem Eles estão correndo atrás de empréstimos Sim Não com bancos Mas com investidores Com vascaínos Que tenham dinheiro Para poder emprestar Essa quantia O Vasco E o Vasco pagar aí De forma Longa E com juros baixos Mas não está certo Então o Vasco precisa arrumar uma solução Ou vende Ou arruma um empréstimo Vende barato Alguma coisa tem que acontecer Porque Estão Três Hoje já é dia 23 Daqui a pouco nós estamos indo para o quarto mês de salário atrasado Como é que sai desse buraco? Vai ser muito difícil Nós vamos ficar alguns meses sem entrar dinheiro Então o Vasco vai pegar esse valor emprestado Para pagar um mês de salário atrasado Mas e o resto? Vez que vem está voltando de novo Já tem outro mês de novo Vem, vai arrumar outro empréstimo ou não? Vai juntar três meses de novo Então o Vasco precisa de uma solução A solução hoje A curto, médio prazo É a venda de um jogador É a venda de um ativo Então é muito importante vender O torcedor tem que entender que mesmo que essa venda não seja uma venda boa É uma venda barata É uma venda que o jogador valeria muito mais Sim, mas precisa, é necessário vender de qualquer forma Bota no mercado, vai atrás Até isso essa diretoria está sendo incompetente De chegar e correr atrás de um comprador Estou esperando cair no céu Não, corre atrás Oferece Eu, empresário Cara, precisamos vender o Andrei Precisamos vender o Marrone Ou o Thales Mago Ou o Ricardo Graça Ou qualquer um Lucas Santos Qualquer um Empresário, corre atrás Você pode chegar aqui até X Olha, ele vale isso Você pode chegar até aqui Pronto É assim que se faz, cara Mas não Os caras ficam esperando cair do céu Ah, estamos em crise Ninguém quer Porra E vai ficar esperando até quando? Até quando isso vai acontecer? Volta a dizer Vai pegar o empréstimo Mês que vem Tem que pegar outro E aí vai viver de empréstimo? Na hora não vai ter mais Já está difícil de arrumar um Quanto mais arrumar dois Essa crise não vai acabar agora Não vai acabar agora Ou pega um empréstimo grande Sei lá 50 milhões Resolveria? Resolveria Agora pegar o empréstimo de 3, 4 milhões Para pagar uma folha de salário Não vai adiantar em nada Não vai adiantar em nada O Vasco está muito enrolado Não tem dinheiro para entrar tão cedo O Vasco está contando Com a cota da TV Do Campeonato Carioca Essas duas cotas que faltam Estão querendo Por isso que estão Pressionando tanto Para o Campeonato Carioca voltar Mas ao que tudo indica Não vai voltar tão cedo No mínimo Aí em junho Junho ou julho No mínimo No mínimo Nós estamos indo já para maio Maio vai começar os treinos Se o governo liberar Se liberar Vai começar os treinos Então o Campeonato Se voltar Voltaria em junho Se Que eu acho que não vai voltar Mas se voltar Voltaria em junho Isso aí já tem quase 3 meses Nós estamos em abril Mais junho 2 meses 2 meses A mais de salário Quer dizer Tem 3 Com mais 2, 5 Se não arrumar dinheiro até lá Então O Vasco precisa de uma solução Imediata Para ontem Campeão Tira o dinheiro do bolso Sei lá Venda a sua casa Faz o que você quiser Mas o Vasco precisa No mínimo Pagar um mês De salário Atrasado Porque corre Grande risco De perder Jogadores Ali Importantes Do clube O Andrei Deu uma entrevista Uma entrevista Que você vê claramente Que ele não está satisfeito Que o elenco Não está satisfeito Tem jogadores Do Vasco Que ainda não receberam Nenhum salário Como é o caso Do Cano E do Benítez Eles estão Já estamos no mês 4 Indo para o mês 5 Eles não receberam Nenhum real Do Vasco Isso aí Deixa com certeza Qualquer jogador Insatisfeito Aparece um clube Maluco aí Oferece um dinheiro Para eles Eles vão Eles vão Eles vão E não estão Errados Aparece um clube aí Ó Te dou tanto Aqui para você Ô Marrone Vou te dar aí Você ganha quanto? 150 mil De salário? Tá bom Vou te oferecer 300 O seu salário Vai dobrar E vou te dar Um milhão de luva Para você sair do Vasco O cara pega um milhão Vai ganhar 300 mil Em vez de ganhar 150 E vai ganhar em dia Ele sai Ele sai É assim que funciona Infelizmente Espero que esses jogadores Não façam isso Espero Mas Nós estamos correndo Grande risco Disso acontecer Valeu galera Obrigado aí Se inscreve aí No canal Você que não é inscrito Compartilha aí Com seus amigos Um abraço Porque aqui Vascaíno tem voz Amanhã tem mais vídeo Fui